Oi gente, eu tô aqui pra falar um pouco desse projeto do Moleque Té Doido, a experiência que eu tive, a honra que eu tive de ter sido convidada pelo Erlanes como estudante de publicidade ainda no comecinho, ainda tava um pouco no começo, entre o primeiro e o segundo período e pra mim foi uma honra, foi um trabalho que assim, eu vi, senti na pele como é que é participar de uma produção, as dificuldades que a gente tem, ter trabalhado como figurinista junto com a Diana, a gente viu que não era tão fácil, por quê? Porque aqui em São Luís, o cinema, ele não é tão presente, então foi muito difícil, a gente teve que estudar bastante como é a cidade, como as pessoas se vestem, como os nossos personagens iam se vestir, pra dar uma característica assim, bem verdadeira pros personagens. Eu quero convidar vocês pra curtir a nossa fanpage Moleque Té Doido Filme, que assistam o nosso filme que a gente fez com muito carinho pra vocês, é um trabalho nosso, é do Maranhão, quero mais falar mais. É isso aí gente, compartilhem, beijo! Obrigado!